Vazou um vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém, e se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Não vazou um vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém, e se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser, nada que eu disser, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só manhã, só manhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah Uou, e se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais o que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só manhã, só manhã E hoje me deseje sorte Sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Se doer por dentro não chora E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Há mais do que provar Do que esse nosso amor É outra história Me chamou no canto Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Fim de maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Começou e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Não adianta se esconder que eu descubro Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Vai, curta o papo Deixa essa cerimônia de lado Você tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Você vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Você vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele E que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Você vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Você vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Ter sofrimento nessa vida que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele E que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele E que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa eu falar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa eu falar Vai ser o primeiro final de semana E ela vai sair solteira A noite não alisa Os caras não perdoa Com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar e acordar sabendo que fez veceira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo e numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e cama essa noite toda Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar e acordar sabendo que fez veceira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo e numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz 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 Meu pensamento, são flores perfumando o vento até você Meu momento, instante que eu choro por não te ter Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Tá se achando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira, uma atrás da outra, tá querendo ficar só Tá perdendo a razão, vê se cai na real Porque ontem já era, um amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Quando eu acordou Quando eu acordou Quando eu acordou Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô bagaçado Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Deixa, deixa Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô bagaçado Oh, meu amigo Vamos embora Se eu vim me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá Descrito em corrido A pôr no quarto de pé Igual dois fugitivos A tua liga Vem, ó Chama Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no bolosso Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado Tô beijando até o percoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Se um antipou Chama Você vem me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr no quarto de pé Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr no quarto de pé Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quanto já tava atolado Tô beijando até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Se um antipou Deixa um pouco de novo A pôr primeiro Você vem me buscar Você vem me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Busca pra galera E cachaça pro povo Boa Sonorização Converta o sol RM Gravações Equipe Baio Gravações Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz Eu me perdi Que seu beijo Vai virar assunto Mas o assunto mudou Aparecendo de mãos Nada de outro alguém Jogando na sua cara Que te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima E do água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que late não pode Não que late não pode Mais um laço O corpo e eu Aparecendo de mãos Dada contra alguém Jogando na sua cara Que te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima E do água abaixo Assistindo a minha Joga na galera Vem Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Oi, balde É pra virar os copos, amigo Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por ele Quem nunca passou Sabe quando a gente Mete um louco Na cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já correi Parou Pela cidade Mas nada paga Minha Eu tento Mas não acho Alguém Prodível Só acho amor Incompatível Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Filha que é pra te buscar, cair da nova Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Deixa lá, deixa lá Eu fui um trocha Oi, balde Oi, balde Desculpa, cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trocha E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Diga que é pra te buscar, que ainda não é má Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir sempre essa decepção De ser amado De ser amado Não é foda Saber que a gente é só um mês casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Luquinhas divulgações RM de Alvações É um mês casal agora Eu vou ter que ir pra te dar um jeito e me virar com essa saudade Eu vou ter que ir pra te dar um jeito e me virar com essa saudade Eu vou ter que ir pra te dar um jeito e me virar com essa saudade É foda Eu vou ter que encontrar uma louca Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um estrandão agora Mas vocês sempre a copa aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Bora mais uma, bora mais uma Repertório novo Sonorização Roberto Sol Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua de 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir O gostosinho e a pintada toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro mais de vez em sempre Acontece Vai Com excelência Com você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro Diga lá Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua de 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir O velho e a pintada toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho É em frente ao colégio na rua de 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir O velho e a pintada toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro que gosta de ouvir Você tá tranquila Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu homem pode ser Que mata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa vez o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que usa cama pra chorar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Reapertura novo do Bahia Pra tomar honra Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu homem pode ser Que mata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro Pra depois sair Deixa a galera aprender a música nova Joga baixinho Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Tchau, amor! Tchau! Não, não tô fazendo grama não Todo o que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi meia Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila tragou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Eu quero jogar fora e começar do zero Meu beijo, ainda te amo Meu beijo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Eu quero jogar fora e começar do zero Meu beijo, ainda te amo Meu beijo, ainda te quero Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila tragou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Deixa Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Meu beijo, ainda te chamar de ex Meu beijo, ainda te amo Começar do zero Meu beijo, ainda te amo Meu beijo, ainda te quero Bora de música, bora de música Aqui a conversa é muito pouca Vamos de boa Busca pra galera e cachaça pro povo BRM Gravações Equipidário Gravações Arrocha Suco da banho que apareceu Na pista ainda tem a vaca Comer O litro do dela já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver E pronto, indo lá eu pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a vitinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro do dela já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver E procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a vitinela O vaqueiro pra sofrer Chorei 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 Chorei, 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 chorei Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Aô, chorei, chorei, chorei Busca pra galera Boa Chama que a galera tá no climão